Corte, mano. Pera. É uma colher. Será que já foi? Foi, né? Já foi. Foi tudo. Agora é os molhos. Vamos colocar junto. Nossa. E o último aqui é o temperinho, entendeu? Muito bom. Muito bom, mano. Delícia. Um, dois, três. Oi, gente. Eu sou a Lohane Oliveira. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Aqui estão o Vinícius e o Gabriel. Eu não confundi dessa vez, foi tudo certo. Tudo certo. Nós somos irmãos inscríveis e fala o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a gente vai gravar um vídeo muito top e inédito aqui no canal, viu? Não escolha a bebida errada. Então a gente deixa muito like nesse vídeo, gente. Explode o dedo no like. Se inscreve no canal e no canal deles também. Tem vídeo nosso que falou também no nosso canal. Isso aí, gente. A gente fez o slime pela primeira vez. Então, mano, vocês precisam ver se... Help! Então agora, bora pro vídeo. Bora. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que vai funcionar. Olha só. Aqui tem três copos. E vamos supor que agora seja a hora do Gabriel escolher. Tem duas bebidas boas e uma ruim. Nossa. Olha só. Pegou um, pegou pesado, pegou um leque. Vai ser ruim de verdade. Nossa. Ai não, ai não. Então ele vai lá na cozinha e vai escolher as bebidas. Sendo que o que você escolher de ruim, você também pode beber. Porque a gente vai tirar para o ímpar pra escolher os canudos. Os canudos. Se ficou meio confuso, calma aí que agora vai ser a primeira rodada. Então vai ficar bem mais clara. Com o tema vocês vão entender. Isso. Então bora pra primeira rodada. Vamos começar com o zerinho ou um, fechou? Bora. Zerinho ou um. Primeiro eu saí, então eu escolhi as bebidas. As bebidas. Então você vai lá embaixo agora escolher as bebidas. Então vamos lá. Então beleza, galera. Agora a gente vai escolher as bebidas. São duas boas e uma ruim. Olha, deixa eu ver aqui. Eles acham que eu vou pegar a led. Acho que a primeira bebida boa vai ser essa. Estou falando baixo para a pessoa não escutar lá em cima. Lá no aranja. Primeira bebida boa. Vamos lá. Qual é a próxima bebida? Acho que eu vou pegar. Conju. Conju é bom também. Vamos lá. Bora. Fazer água com molho shoyu. Com certeza fica muito bom. Dá uma exageradorzinha básica. Dá uma misturada. Dá uma misturada. Dá para colocar mais churro. Meio claro. Vamos lá. Dá um pouquinho. Tá bom. Então beleza, galera. Já escolhi aqui duas bebidas boas e uma ruim. Agora a gente vai lá em cima que a produção vai deixar isso aqui bem arrumado lá. Será que eu vou pegar bebida ruim? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. E agora? De verdade mesmo. Vinícius, está com amor no coração hoje. Escolheu bem. Não sei. Não sei. Como assim? Mano, e agora? Não, vai. Vamos tirar. Zero e um. Eu fiz uma mistura. Não sei se vão gostar. Ah não, cara. Mistura e você pega o pesado. Já vi. Vai ter ovo com um monte de coisa misturado. Não peguei tão pesado assim. Calma. Ah, então melhor. Vamos ver. Zero e um. Gabriel, eu sou o primeiro a escolher. Você é o primeiro a escolher. Escolhe e já bebe já, né? Ou não? Não, todo mundo escolhe primeiro. Bebe junto, bebe junto. Só escolhe o canudo que você quer, vai. Cara, acho que eu vou ficar um do meio. Nossa, então eu vou ter que tocar de lugar comigo. Mas vai. Ah, Imba. Ganhei. Você vai querer igual? Vou querer isso aqui. Vamos trocar. Bom, pela cara ali eu acho que me ferrei, né? Ah, não. Suco 3, vai do 3. Suco 3. 1, 2, 3. Suco de uva, amor. Oh, eu peguei suco de uva. Peguei suco de uva. E eu dei o maior golão. Foi seco, cara. Cara, foi seco. Ah, mas esse suco tá fraquinho. Misturou com alguma coisa? Com água só. Ah, então ele pegou. Tá fraquinho. Peguei leve, peguei leve. Foi bom, foi bom. Obrigado, obrigado. Então, eu que peguei ruim, então eu que vou lá agora escolher. Isso, é, vai lá. Vai lá. Vamos embora. Olha só, lembrando que você pode beber o que você escolheu. Você pode beber, cara. Relaxa, ó. Pelo amor de Deus. Pega leve. Beleza, vou pegar leve com vocês. Relaxa, relaxa. Aí, galera. É minha vez escolher os ingredientes. Escolher as bebidas. Vamos ver. O que tem de bom aqui. Ó, todinho eu acho que é bom, hein? É bom. Vamos ver. Cocazinha. E esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é assim mesmo. Que lindo. Ó, vai. Nossa. Bota mais, bota mais. E aí E aí Agora vamos lá pra cima Quando você não vai arrumar aqui, ó Já já a gente volta Ai galera, tô de volta aqui Fala aí, fala aí Você tem a cara do gêmeo mal, tá ligado? Aí foi a vez dele escolher os ingredientes Meu coração, juro, tá apertado Não, não, peguei leve Chegou aquele Peguei leve, peguei leve É, ele veio todo animadinho Torcendo pra não pegar o que eu escolhi Nossa senhora Peguei leve Pelo leve, na medida do possível Leve não Peguei Razoavelmente Sinistra Zero e um Zero e um É o melhor escolher, né? Tá, é É, é do meio Do meio? Do meio, eu sou pá Ipa Ganho Eu quero isso aqui Ah não, gente Eu vou ficar com isso aqui de novo Vamos trocar de lugar Socorro, gente Ô Mano, eu tô com muito medo Juro Comenta aí embaixo Quem vai beber o pior Comenta aí Bom Um, dois, três Ai, que que é isso? Um bonzão, moleque Aí Eu assim Eu peguei coca Mas eu não gosto de coca Então Chocolate, chocolate Chocolate que? Qual chocolate? Fala aí Tem sal, mano Sal não tem não Ô, que que é? Deixa eu, né? Calo de pimenta Com todinho Posso mostrar? Posso mostrar aqui? Não gosto de todinho não Aqui, ó É o caldinho Nossa, mano Com todinho Não, tá suave Agora é minha vez, gente Vamos lá comigo Caraca, mano Fechou, fechou Pessoal Agora é minha vez de escolher E só uma observação Que Deus abençoe esses gêmeos Pros dois bons Eu vou escolher o que? Um mate E um suquinho de limão E agora pro ruim, meu amor Eu vou até falar baixo Que eles podem estar espionando, entendeu? Mas eu vou fazer uma mistura de molhos Aqui Ah, não sei, né? Mas acho que se eu colocar Um pouquinho de vinagre também Vai dar o toque Então vamos aqui começar Com os bons, ó Vou colocar aqui Eu tô uma pessoa muito boa hoje Então eu tô muito inspirada, gente Acordei inspirada E agora vamos lá, pessoal Colocar Gente, ih, não vou conseguir abrir Só um pouco mesmo, entendeu? Pra não tirar o gosto ruim, não Vou pegar esse molho de alho aqui, ó Eu bebei isso Eu fico com muita raiva Eu juro, gente O seu bebê isso aqui Vamos lá Só uns toques Só uns toques, entendeu? Um gostinho Um tempero pra vida deles E por último Que corzinha, ó Peraí, gente Peraí Que eu acho que isso aqui não é o suficiente Eu peguei a mostarda Ó Aqui, ó Um tempero pra sua salada Agora a produção vai arrumar E daqui a pouco a gente volta Gente E agora? E agora? Assim, até eu tô com medo agora, entendeu? Porque se eu pegar a mistura ruim que eu fiz Juro Não, pra ela falar isso Não, tá de boa Gostozinho, gente Gostozinho Vamos lá Zero e o um Zero e o um Nossa, aí Nossa, vai, escolha aí O que você quer? Acho que eu vou querer esse aqui, ó Fecha Vou ficar aqui na minha posição Eu escolho esse, mano Eu escolho Limpa Eu quero Consegui Eu quero isso Quanto quer? Isso aqui? Esse O do meio? Vamos lá Não, não Calma, eu não tô preparada, gente Não, vai Vamos lá Um, dois, três O que é isso? O que é isso? Eu peguei mate Não gosto de mate O que é isso? Não Identificável isso aqui Não Ah, meu ruim Foi tu que pegou o ruim? O que você fez? O que você pegou o ruim, peraí O que é isso? Vou mostrar Gente Eu não sei o que é isso Eu fiz uma mistura Nossa Nojenta Nojenta Misturei molho de alho Um monte de alho Boa, Vinícius Caraca, velho Caraca, eu peguei isso aqui Pegou o que? Suco de limão Eu peguei mate Ah, eu não gostei Isso aqui não Eu não gosto Eu não gosto Eu peguei mate Você não gostou do suco, velho Experimenta isso aqui Não, tá maluco isso aí Gente, eu peguei o... Eu tô chateada, juro Você caiu no... Não sei o que você fez Ô, tá muito ruim, juro O que você colocou? Aí, fala isso aqui Mostarda, molho de alho Meu Deus Coloquei monte de tempero de salada Caraca Nossa, que bom quando eu peguei isso aí Foi bom quando eu peguei isso Eu senti na boca Ele tá tipo cremosinho Tá ligado? Não, eu peguei mate Tipo, eu não gosto de mate Não, eu queria ter pego mate Eu não gostei muito isso aqui não Mas... Então agora vamos renovar Quem foi o primeiro? Eu Então volta lá você Então vamos lá galera Minha vez de novo Vou começar a pegar duas coisas boas Vamos lá Eu vou pegar, ó Sprite Sprite Panta uva Gostoso Beleza Agora É a parte ruim Então olha o que eu escolhi Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar requeijão Queijo ralado Vou misturar com água Fica bom Misturar com um pouquinho de água Vamos começar colocando coisa boa Vamos lá Agora é a parte ruim Vou dar um pouquinho de água Um pouquinho de água Vou pegar aqui, ó Nossa Isso aqui é o requeijão Dá uma Misturada bem Queijo ralado Quase colocou no... Quase colocou no... E é isso Vamos misturar E é isso Vamos lá galera Vamos lá Peguei um pouquinho leve Vocês acham? Deixem nos comentários aí Se acha que eu peguei leve ou não Vamos lá Não sei Depois do último que eu peguei Eu tô aqui já desecada Fala pra gente Fala pra gente De 1 a 10 De 1 a 10 4 Ah então Tá mais ou menos Tá mais ou menos É porque depende O que é ruim pra ele Às vezes o que é ruim pra ele Pode ser meio menos pior pra mim Entendeu? É mesmo Então 0 e 1 0 e 1 vai 0 e 1 Escolhe Foi esse aqui Esse É isso assim de... Nossa Foi direto Isso aqui ó É só par Ganhei Quero esse aqui Ah, não Mas com certeza Quero ver Vamos lá Tem que ficar desse lado Não, meio é bom Entendeu? O meio é... O ruim já foi desse lado aqui na outra rodada Então eu falei Pô, então não vai ser dessa agora Não é né? Fala aí Você vai sair nesse aqui Vamos lá 1, 2, 3 e... Dei benzão Ué, refrigerante, mano E aí? E aí, Gabriel? Que que é, véi? Manda É muito ruim É muito ruim É alho, né? Não, não Cebola? Eu coloquei... É... Água É... Requeijão Água e requeijão E queijo ralado Que horror Isso aqui... Eu tirei Sprite Ah, isso aqui é refrigerante de uva, não é? Nossa, isso é Gente, acho que assim O segundo bom que eu peguei É assim Graças a Deus mesmo É... Eu só peguei coisa boa até agora Graças a Deus Vamos continuar assim Quem agora escolheu, Gabriel? É o Gabriel É Gabriel, pega a leve Não, Gabriel Vou pensar no caso de vocês Então vai lá, vai lá, vamo Vambora Pega a leve lá, galera Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Como é que tá a cara? Deixa eu ver Cuidado vai Não vai Mano do céu Que que é isso? Cara Hum, parece um monte de jagado, mano Tu deu mal gola, não Deu mal gola, não Deu mal gola, não Deu mal gola, não Vocês tão ferrada Tô aqui de novo Vamos escolher Bom, o último que eu peguei foi sinistro Então, vou escolher primeiro os gostosinhos Olha só Suquinho Bom Guarabita bonzão E agora? Agora? Hum Nossa senhora Vou botar aqui primeiro Tô conseguindo pegar outro E agora? Tô conseguindo pegar outros Eu vou pegar outros Eu vou pegar outros E aí Eu vou pegar outros E aí Eu vou pegar outros Nossa! Isso tem um cabelo! Vamos pensar em alguma coisa Vamos pensar em alguma coisa Para a gente colocar aqui O que você acha? Bom, né? E posta Nossa, tá ruim Vamos subir, vamos ver o que eles acham Vamos lá Agora, ó Direto para o Zéria 1 Porque direto Depois Aqui, ó Vai ter muito comentário Gente, sério Vocês não vão conseguir Já comendo aqui A nota de 1 a 10 Porque ele fez Só o cheiro já marca O cheiro é tento Sério mesmo? Vai Vai, vai Vai, Zéria 1 Zéria 1 Tá Não Foi 1, todo mundo Zéria 1 Vai começar 1? Vou, eu Fico com esse aqui Isso aí Não, tá Pinto aí Só para Ah Ei, moleque Eu não sei o do meio Não, pera aí Não, o do meio Eu ganhei o primeiro Ganhei o e eu vou escolher o do meio Gente, comenta aí Gabriel, hashtag o chorão Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu escolho do meio Eu gostar do do meio E aí? Então como é que vai ser? Troca Isso aqui Não, eu ia te dar Não Eu ia te dar Eu ia te dar Oh, troca, troca Troca Aí, ó Caraca, massa A produção tá falando ali A produção Troca Aí, o outro Carinha, eu não sei fazer nada Não No três Um, dois, três Um, dois, três Muito bom Caramba Gente, eu não gostei muito do que eu bebi não Eu não sou franco bebi Eu parei para escrever do meio Isso é manga? Acho que é a manga Maracuja 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 O que que foi que você fez? O que que você fez? Gabriel, o que que é isso? Eu levantei Oh, só vinagre Vinagre e... Isso, Maracuja Mano Mano Mano, eu resolvi que coisa boa até agora Que bom, mano Na moral Mas, aí No outro take Eu falei que eu ia escolher o do meio Você Não, mano Não, é isso Ou não Você fez aí, ó Pegou Parabéns pela sua montista Muito gostoso Muito gostoso E agora Vamos lá Agora Mil reais para quem vira isso aqui tudo Vai Não, ganha o dinheiro Tem que ver primeiro Ah, tá achando que era em gêmeo Vocês beberiam por mil reais aqui Tudo, tudo? Tudo ou não Um golinho sim Mas virar isso daí, não Agora, gente É minha vez Vamos beber Gente, agora é a última rodada Já lembrando que quem perder Vai ter que pagar uma prenda Então vamos escolher primeiro Os dois ingredientes bons Vou escolher aqui, ó Calda de cana E esse suco de uva com gás Vamos lá E pro ruim Vou pegar aqui, ó Uma geléia de tangirinha Extrato de tomate Mais ou menos Cadê o vinagre, gente? O vinagre já não tem Então vou colocar água mesmo Mas eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó E pro último Aqui ó Aqui ó O vinagre já se tira E pro último E eu não entendi, né? Ai, que horror! Espeçado, papai! Gente, é vindo de Vitória! E aqui, ó! Gostosinho, cremosinho! Agora é só dar o grau aqui, ó! Mano, se eu pegar isso aqui, porque o outro erro que eu fiz, eu peguei, né, gente? Então torçam por mim e bora lá pra cima! E aí, Lu? Agora, gente, juro! Assim, eu não quero pegar o que eu fiz, mas não é a pior coisa do mundo, não! Não, não! Ah, calma, já deixou mais tranquilo! Pode ter aquela cara dela aí, cara! Super de boa! Super! Muito de boa! Vamos pro zero em um! Zero em um, vai! Zero em um! Mineiro! Vai! Eu vou escolher... Descarga esse! Eu sou fácil! Ganhou! Isso que é! Você escolheu qual? Você escolheu esse! Mano, eu acho que eu quero o do meio, velho! Do meio? O do meio! Troca vocês! Vamos lá! Não! Gente, eu tô muito tensa! Daqui a pouco eu vou fazer head trick aqui! E aí, calma, calma, que eu não tô pronta, gente! Um, dois, três... É que o mundo é muito bom, mas nem muito ruim! Também de tomate? É! Oh, eu fiz uma bela mistura! Você quer caldo de cana? É! Tá bom, então! Você gosta? Nossa, o que que tu... Oh, eu fiz uma mistura! Olha a cara! Ê! Eu não posso dar pra sucante, já morou! Tem aqui água, caldo de cana, estáfita de tomate, essa geléia de tangerina e maionese! Mano do céu! Eu sou o amorzinho! Olha, agora uma pergunta! Quem foi que pegou mais coisa ruim? Foi você, Gabriel! Então agora, temos a prenda do Gabriel! Quer beber isso aqui? Não, calma! Arco, arco, arco! Nós dois, a gente vai descer lá e vai fazer isso pra ele! Beleza! Então fechou? Fica aí, Gabriel! Vai rezando, vai orando, porque... Fechou! Agora vem! Agora vem, vamos lá! Pessoal, a gente acabou de escolher aqui tudo que a gente vai fazer pro Gabriel, que a gente ama demais! Gabriel, ó... Não leve mágo pro coração, isso é só brincadeira! É muito amor envolvido! Muito amor envolvido! Olha só, mas pensa! De gostosinho, vai ter o quê? O caju, o suco de quimio e vai ter dois ruins, entendeu? Porque a gente ama muito! Um foi o que eu peguei, que já tá lá em cima já, com molho de tomate com água e... Maionese, batarda, tá bom! Esse aí, esse aí é o... Delícia, gente! Então vai, coloca o bom aí, tá aí! Ah, não! Dá uma segurada, Gabriel! Segura aí, jogador! Ah, mano, suco de caju é mais gostoso, velho! Olha aí, ó! Vem, agora pôr ruim! Agora é no cunho! Manda, vou colocar a mostarda! O que é isso? A mostarda? Ah, e água, é! Deixa eu botar um pouquinho de água! Essa mostarda é muito forte, mano! Pera! Pega uma colher! Ai! Será que já foi? Foi, né? Já foi! Foi tudo! Agora é os molhos! Nossa, vamos colocar ela junto! Esse aqui vai! Nossa! E a última aqui é o temperinho, entendeu? Pô, fechou, mano! Delícia! Isso aqui é... Iogurte, pô! Iogurte! 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 Iogurte ela montou! Pronto! Tá assistindo uma sériezinha, eu tava assim... Pá! Delícia! Então agora... Eu só vi a reação dele, vamo lá! Vamo lá! Vamo ver! Chegou a hora da prenda! Mano! Ó! Vamo fazer um desafio? Vamo! Assim, ó! Vai direto, sem pensar! Vai no canudo direto e dá uma guladona! Sem pensar! Vai! Não precisa aí falar pra gente qual você escolheu! Só vai e bebe! Um, dois, três e vai! Ué! Vamo, vai! Vai, vai, vai! Vai direto! Manda, manda, manda! Três e... Mano, deixa o like por isso, sério! Deixa o like! Ah, Edmessa, muita subscrição e seu like! Coitado! Gente! Maluco! Olha só! Vamo lá! Deixa! Ó! Isso aqui era suco de caju! Isso aqui, a gente fez todos os molhos que tinham na casa! Todos os molhos! Todos os molhos! E com uma... É... Mostarda! E... É, mostarda! Foi isso mesmo! É, mostarda! Aí esse aqui, já conhecido, e suco de caju! Você gosta de suco de caju? Caraca! Eu gosto! Então, tira o ponto! Não, não! Eu jurava que eles conhecem suco de caju, sério! Foi muito radical, juro, gente! Coitado dele! Deu pena! Mas então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa muito like! Deixa muito like nesse vídeo! Se inscreve! Escolhe o dedo no like! Se inscreve! Nossa, que ela tá aparecendo aí na tela! Vai ter uma bolinha! Clica e vai lá! Porque tem vídeo meu com eles! E tá muito top também! Tá maneiro também! Até o próximo vídeo e... Beijo! Valeu, galera! Beijo! Tamo junto! Tô muito nóis!